Lindas meninas, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês aqui um pouquinho do meu dia Eu espero que vocês gostem Eu tô indo nas lojas, né, pra ver se já tem alguma novidade aí do outono e inverno Se tiver promoções também, vou mostrar aqui tudinho pra vocês É, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, já deixar o like Vamos lá, conferir tudinho Gente, essa primeira loja que eu entrei aqui é a loja da Tenda Eu adoro essa loja porque sempre tem muitas roupas estilosas, bonitas e diferentes, né E aqui, ó, tem muita peça no animal print, como eu tô mostrando aqui pra vocês Blusinha de animal print E tem muita roupa nesse estilo terroso, tá vendo? Nesses tons terrosos Que eu acho também uma tendência muito bonita, nesse tom terroso é muito bonito O verde também é militar, tem muita coisa nessas cores Olha só, essa sai que bonita Nesse tom de prata Muito vestidinho, muita peça aí, né, já do outono e inverno A parte da frente da loja tem muita coisa de promoção Mas essa parte mais daqui do fundo tem muita coisa do outono e inverno já Olha só, essas bolsas, a maioria estão na promoção Bem bonitinhas, né, pra sair à noite Essas de palha, ó, tá super na moda, né No inverno ficou super na moda E olha só, essas peças em jeans Eu adoro peça em jeans, né, macacão, short, então aqui tem muito dessas peças O preço da loja aqui, gente, é, tem roupa barata, tem roupa cara Mas a maioria das peças assim são um precinho mais carinho, mais salgadinha Mas são peças muito bonitas, né Muita tendência, né, que eles mostram E olha só essa parte aqui de animal print, gente Que lindo esses manequins, olha só essas peças Gente, vou mostrar meu look aqui pra vocês Coloquei um macaquinho, né Que é uma peça coringa, ele é meio short saia Tem um doc of team aqui, gente Muito tempo eu tenho esse macaquinho, eu adoro ele Coloquei essa bolsa linda, olha só A alça dessa bolsa aqui, maravilhosa E nos pés também coloquei uma rasteirinha Um look assim, bem simples, um look bem casual Porque o centro da minha cidade faz muito, muito calor Então eu preferi por peças mais leves Uma peça única, assim, você já coloca Já tá tudo bem, né, já tá arrumada Coloquei esse colarzinho aqui, ó De Cristo, brincão preto Aí hoje, como tá muito calor Amarrei o cabelo, tá vendo? Esse aqui foi o look que eu escolhi, né, pra sair hoje Gente, agora eu estou numa loja que se chama Dalu E vou mostrar pra vocês aqui algumas peças que eu achei lindas Olha só esse cropped, como ele é lindo Nesse tom amarelado Gente, para tudo nessa calça Ela é pantalona Olha só esse verde Esse tom de verde vai usar super agora no inverno, né É uns dos tons aí do inverno Que tá... que eu tô achando lindo Maravidoso esse verde Ela amarra aqui na frente, tá vendo? O valor máximo aqui, gente, é R$70 E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Essa outra calça pantalona também no Animal Print Gente, o Animal Print vem com tudo, né Aqui na lateral a calça ela é aberta Ela tá toda larguinha assim Do lado ela também amarra E o valor dela é R$70 E olha só esse macaquinho aqui Bem folgadinho assim, sabe? Aqui na cintura ele fica bem acinturado Ele tem essa impressão que ela é transpassada aqui em cima O valor desse macaquinho, ele tava na promoção É R$40 É uma peça assim, né Pra você ir ali Uma peça bem confortável Bem fresquinha no calo e agora, né Uma peça bem fresca E eu amei essas estampas de bola Gente, eu tinha que mostrar pra vocês Essa blusa aqui Que esse modelo de blusa dá com tudo Dá com qualquer shortinho, com saia Dá pra fazer looks mais arrumados Looks mais despojados O valor dessa blusa aqui é R$30 E esse tom em verde, né Gente, ele tá maravilhoso Uma loja que chama Cris das Duas Eu coloquei esse blusão aqui Tá super em alta usar esses blusões, né Mas aí é só colocar um cinto aqui na cintura Pra dar aquela cinturada Pra o look ficar mais estiloso Colocar esse blusão também com a bota Fica simplesmente lindo e estiloso Só bota couturno, sabe Fica muito estiloso Tem ele em vários tons, né Pra vocês agora Essa saia aqui No one key, eu achei essa saia linda Mas sinceramente, no meu corpo Não ficou muito boa Ela é toda de bolas, tá vendo E o tamanho dela O comprimento dela É um comprimento mídia Ela é transpassada Que ela amarra aqui do lado O valor dela é R$79,90 É uma saia bonita Tem uma estampa bonita? Só que pra mim, assim, no meu corpo Agora eu entrei nessa loja aqui Que vende utilidades domésticas E também peças de decoração, né Tô querendo comprar algumas flores Tô querendo comprar alguns itens aí Pra decorar o meu closet, né E gente, olha só Que flores maravilhosas Ah, eu acho uma decoração assim Com flores super linda, né Fica mais aconchegante a casa Quando a gente coloca flores E essas aqui estão lindas Olha só o tom dessas flores Esse vermelho, esse amarelo, esse azul Esse branco Maravilhoso, tá Vou olhar aqui pra ver Qual que eu vou levar E olha só esse tom de rosto Dessa flor maravilhosa Desse outro lado aqui, gente A gente tem algumas peças de decoração Olha só esse porta-retrato Que lindo Esses detalhes dele Com essas pedras Maravilhoso Eu tô meio em dúvida Sabe também Queria decorar um pouco A minha sala Não sei o que põe lá Tô pesquisando ainda Mas quando eu tiver Tudo prontinho Vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer tudo Ai, gente Acho super chique A decoração Com esses Com esses enfeites, né De rose gold De dourado Acho muito, muito Muito bonito Comenta aqui pra mim Se vocês gostam também Desses artigos de decoração Como vocês gostam De decorar suas casas Comenta aqui pra mim Gente Para tudo nesses vasos Olha o tom desse vaso Esse verde Tá maravilhoso Muito lindo Agora eu estou aqui Nessa lojinha De maquiagem Que a gente ama make Eu vim aqui Que eu tô precisando De algumas coisinhas Aqui tem Luizance Tem Ruby Rose E eu particularmente Gosto muito Das sombras Da Ruby Rose E da Luizance Às vezes eu gosto Mais ainda da Luizance Do que da Ruby Rose Depende muito E olha só Essas paletas aqui Gente Da Ruby Rose O valor varia De R$28,00 R$35,00 Tô olhando aqui Vou em várias lojinhas Pra ver o valor mais acessível Mas essa loja aqui Gente Ela é bem grande Porque ela tem Artigos de Maquiagem E também tem esses daqui Que são os acessórios Olha só O tanto de colar Eu tô precisando Comprar alguns colares Sabe Alguns chokers Pra fazer aqueles mix De colares Acho bem lindo Acho bem bonito Fazer um mix de colar Às vezes o look Tá todo simples Lá você faz Coloca os acessórios Os colares Pulseira E fica mara E nessa parte aqui A gente encontra De tudo 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 Tanto acessórios Pro cabelo Também Aqui tem muito E eu vou dar uma olhadinha Que a caneca Tem aqui Tá vendo Tem uns anéis Aqui na frente Que tão custando 5 reais Um mais lindo Do que o outro E gente Vou encerrar Meu vlog por aqui Eu ainda tenho que fazer Algumas coisas Ainda hoje Mas não vou mostrar não Porque eu já mostrei Outros vlogs Que é supermercado Essas coisas Eu vou encerrar Por aqui esse vídeo Espero que vocês gostem Já cliquem em gostei Se inscrevam aqui No meu canal Beijão pra vocês E fiquem com Deus Adeus